E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Eu não tenho feito live por algum tempo porque a vida está um bocado corrida. Eu já queria ter vindo trocar umas ideias aqui no Facebook, eu praticamente não tenho aparecido aqui, então eu quero ter uma oportunidade de trocar algumas ideias com vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Pelo lugar, eu tenho sempre que posso, Anderson Alarcão, amigo, tudo bem? Todos estão entrando, Maurício, Messias, Epifânio, Tadeu, Alexson, estamos batendo um papo. Eu venho falando há algum tempo e todas as vezes que Aurélio Lobão, André Henrique, Leonardo Paulo, boa noite a todos. Oswaldo Villela, se for olhar os textos que eu venho escrevendo, agora nem tanto, por falta de tempo, mais os próprios lives que eu tenho feito aqui. Andréia Costa, bem-vinda. Cláudio Pereira. Um dos temas, Alexandre Breda e Cleiton Bandeira. Um dos temas recorrentes. Eu vou deixando... Boa noite, Aurélio. Eu vou deixando essas saudações um pouquinho para o final, se for possível, só para não ir atrapalhando o nosso discurso. Mas quero dar boa noite a todos que estão entrando e é sempre um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Então, eu dizia que... Ô, Andréia, obrigado. Eu dizia que se... Uma das coisas que eu venho sempre, algum tempo escrevendo, quando posso, e aqui no live, quando tenho a oportunidade, eu venho sempre tratando... Ô, Adélio, boa noite, amigo. Eu venho sempre tratando recorrentemente de algumas preocupações. que eu quero voltar a conversar um pouquinho com vocês e a deixar aqui explicitada. Veja, uma das coisas que a gente tem observado no debate público, faixa você acessar o Facebook, acompanhar as páginas e ver as notícias políticas. Boa noite, Núbia. A gente percebe um ambiente extremamente hostil. Ezekele, tudo bem? Como é que está a Brasília? Marcos Gama. A gente percebe um ambiente hostil. Hostil ao diálogo, hostil a uma compreensão. Querido Marcel Botelho, amigo, tudo bem? Um dos juízes que eu mais admiro. Grande estudioso de lógica, grande escritor. Bem-vindo. Éric Bispo, Fernando Carvalho, querido Almir Hilario, Ateus Castriani, Arthur Toledo. Então, uma dessas minhas angústias sinceras é ver o ambiente hostil que nós estamos vivendo. E todo ambiente hostil, hostil político, isso contamina, tem contaminado a sociedade, tem contaminado as redes sociais de uma forma extremamente impressionante. Vivemos em uma fase de muita beligerância. essa falta de abertura para o diálogo, para a compreensão do outro, para a compreensão da gravidade do momento que nós tivemos. Eu tenho me impressionado muito, porque eu tenho vindo pouco ao Facebook, portanto, tenho acessado pouco. Edinaldo Dinho, amigo, prazer imenso. Zé Luiz Saldanha, Sandra, ô Eric, abraço. Eu tenho acessado pouco, então. Grande Keyler, grande figura, prazer grande. E quando eu abro a caixa de mensagem, hoje, me espantou, assim, a quantidade de mensagens. Do tipo, Lula ladrão, prende Lula, enfim. E o nível de agressividade política de todos os dados. E isso... Forte abraço, Keyler. E isso tem impressionado. Bem, se no campo político essas relações estão muito contaminadas e há uma fragilidade muito grande no sentido de legitimidade dos poderes constituídos, sobretudo aqueles eleitos, o poder legislativo, o poder executivo, termina havendo uma hipertrofia do poder judiciário e do próprio Ministério Público, que, embora não tenha sido tratado expressamente como poder na Constituição de 188, o fato é que se porta e age como poder. Tanto porque tem autonomia administrativa, como porque tem autonomia orçamentária, além de ter garantias dos membros do Ministério Público, símbolos ao da magistratura. Então, a rigor, no Brasil, nós temos quatro poderes constituídos e o Ministério Público é um deles. Isso foi uma invenção do constituinte de 1888, liderado na época, como ideia, pelo ex-ministro do Supremo do Tribunal Federal, se é povo da pertença. E o fato é que é esse modelo que nós temos. Tem se mostrado bom em alguma medida, no sentido da independência funcional dos membros do Ministério Público, e mal em outra medida, quando há um certo descontrole funcional que o próprio CNMP não dá conta. Diferentemente do CNJ na magistratura, que tem tido uma atuação mais eficiente e mais firme. Querido Rui Samuel Espíndola, Rui é um dos... Boa noite, Flamengo e Estadel. O Rui, carinho imenso por você, Rui. Um dos grandes juristas. Tenho acompanhado seus textos maravilhosos de crítica aqui no Facebook, inclusive, crítica forte contra esse momento de uma debacle e de uma fragilidade das garantias individuais. É sobre isso, inclusive, que eu estou falando aqui um pouquinho. Quer dizer, essa hostilidade que nós temos vindo no campo político e isso passou a entrar e a permear de um modo muito forte o mundo jurídico. E na medida em que você tem uma fragilidade da legitimidade democrática dos poderes constituídos, avultam os outros poderes, sobretudo o poder judiciário, que nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu a teoria do autocontrole ou da autocontenção para que justamente o poder judiciário não ultrapasse os limites e os limites de giz daquilo que democraticamente se tem como respeito àquilo que é próprio das democracias e, portanto, das instituições eleitas. Fernando Cavalho, amigo, obrigado. Copie, sim, esse texto, Quando Me Faltam Sonhos, é um texto que gritou hoje em mim e eu senti necessidade de uma postagem que eu fiz há pouco, dividi com vocês, Gilvan Dourado, querido amigo, Marcos Marinho, Márcio Rodrigues. Pois bem, então, voltando, esse aspecto do autocontrole, da autocontenção no poder judiciário, na medida em que ele é feito de uma forma extremamente madura e prudente, nós temos uma democracia mais sólida. Quando, porém, o poder judiciário ultrapassa o que eu dizia, esse limite de giz e, portanto, como guardião da Constituição, mas sem ter um intervencionismo tal ou um protagonismo tal que termine nublando, deixando penumbras sobre os demais poderes, isso fragiliza a nossa democracia. No Brasil, nós temos acompanhado esse fenômeno, eu tenho falado muito isso aqui, esse fenômeno da fragilidade, Ronei, querido, Ronei Amaral, bem-vindo, a fragilidade, primeiro, do respeito ao ordenamento jurídico. É como se no Brasil nós não tivéssemos um ordenamento jurídico escrito, houvesse um vazio legislativo, de modo que o intérprete, no ato de aplicação, ele cria o direito ao seu talante invocando princípios. Se vocês observarem bem, a invocação de princípios, da moralidade, da legalidade, da eficiência, princípios da proibição do retrocesso e toda sorte de princípios que muitas vezes se criam do nada da cachola de quem tem a criatividade de criar, esses princípios passam a ser razões superiores àquelas razões justificativas do ordenamento jurídico, da lei qual tal, expressão essa que o Humberto usa no seu livro de teoria dos princípios e que eu fui crítico. Quando o intérprete sobrepõe as suas razões superiores sobre as razões justificativas da constituição da lei, nós caímos, evidentemente, num certo autoritarismo judicial, num voluntarismo e, pior, num populismo togado, que é o que nós temos visto no Brasil. Eu já fiz menção aqui e é absurdo como um presidente da república nomeia uma deputada federal, ministra do trabalho e ela é proibida de assumir porque tem ação trabalhista contra ela. E para esta finalidade invoca-se o princípio da moralidade. Seja ele o que for, deve ser a moralidade do próprio juiz ou não querer do juiz se sobrepondo ao querer de um presidente da república, sem que haja violação da lei da ficha limpa, sem que haja proibição de nenhuma norma jurídica, simplesmente porque a autoridade judiciária e a própria presidente do Supremo Tribunal Federal resolver fazer política com a função jurisdicional, sem qualquer critério jurídico substantivo, ígido, seguro. Nós entramos, portanto, em uma espécie de roleta russa decisional. Em uma conversa que tive, uma aula para juízes iniciantes em Alagoas, na Escola Superior ou da Magistratura, que eu tive a honra de ser convidado e foi uma experiência muito boa, eu dizia aos novos juízes justamente isso, que fossem, antes de tudo, servos da Constituição, servos do ordenamento jurídico, que tivessem toda a cautela e todo o cuidado ao decidir baseado em princípios, que nada mais são eles do que uma substituição de algo que é previamente posto, de algo que é, que gera uma segurança e uma previsibilidade pela imprevisibilidade total da subjetividade pessoal. Então, Jane Pantaleão, bem-vinda, Vonei, essa ação é toda minha, amigo, não há, bem-vindo. Então, esse é o grande problema que nós vivemos hoje no Brasil. Há um disisionismo pernicioso, há a necessidade de um protagonismo de determinadas autoridades. A gente vê, por exemplo, os juízes hoje, ou mesmo membros do Ministério Público, utilizando contas de Twitter ou Facebook para fazer proselitismo político, proselitismo das suas próprias decisões, para opinar sobre fatos políticos, para, enfim, tratar daquilo que deveria estar afeto a órgãos políticos, a pessoas políticas, e não a esses que deveriam se reservar e se resguardar e se proteger para que exerçam o seu mistério funcional como carreira de Estado do modo mais equilibrado, mais sereno, mais distante. É aquilo que os italianos chamam de terceiritar, quer dizer, ser um terceiro longe dessas questões. Só que o exemplo vem do próprio Supremo Tribunal Federal, exemplo negativo. nós temos tido, portanto, experiências que em tudo preocupa e isso. Brenda Belo, tudo bem? Bem-vinda. Eric, é isso mesmo, o populismo togado tem algo de uma certa ditadura sem voto, como toda ditadura. Então, esse aspecto é que me faz vir aqui mais uma vez dizer da absoluta preocupação que tem tomado conta de juristas, que tem tomado conta da academia, quando, e eu já dizia isso, bem-vindo, Fábio, eu já dizia isso lá em muitos escritos meus até antigos, que os princípios eram as portas de um justnaturalismo pernicioso, de um justnaturalismo baseado na minha vontade, na minha determinação, no meu ego quando decido, e isso é um desastre para o direito, é um desastre para a democracia. Vejam, decisões recentes demonstram muito claramente esse perfil, aquilo que também o Mauro Capeleto perguntava, juízes legisladores, no sentido de que os juízes passam a buscar, ô, Brenda, o prazer é todo meu, Daniel Dantas, bem-vindo, Corinto Campelo, Eduardo Vaz, bem-vindo. Obrigado, viu, Brenda, pelo carinho. Quando a gente começa a pensar nas perguntas do Capeleto, juízes legisladores, em que ele mostra essa hipertrofia do poder judiciário, e eu estou falando de um livro do Mauro Capeleto, que é da década de 90, se não me engano, do século passado, em que ele já apontava para essa hipertrofia e para os riscos causados por ela. Pois bem, nós estamos no Brasil, mas não só no Brasil, mas no Brasil, especificamente, em que nós temos um déficit de democracia, um déficit de consciência política, isso termina transformando determinados juízes em justiceiros, fora da sua jurisdição, um manda prender o praça-porte do Lula, o outro, quer dizer, e todos sabem que eu não sou petista, muito menos sabem que eu sou fã do presidente Lula, mas há de ser dito uma coisa, é preciso o respeito, o cuidado com essas garantias individuais. É isso, o que acontece hoje é um lugar que ninguém manda, todo mundo manda e no final das contas nós vivemos um certo manicômio jurídico. Esse manicômio jurídico, aliás, certa feita, foi lembrado por um tributarista, Alfredo Becker, no seu Teoria Geral do Direito Tributário, ele falava do manicômio jurídico voltado aos tributos, mas hoje o manicômio jurídico é total. Nós não nos entendemos sobre direito, nós não sabemos mais sobre o que falamos, nós não temos mais previsibilidade, na verdade, nós temos o exercício da força, o exercício da força por quem pode mais, por quem tem a caneta cheia, não, é um exercício da força do Estado sem lastro na Constituição, sem lastro jurídico. E aí, Francisco Damas, tudo bem, Conrado, o senhor Tenório, bem-vindo, Zé Willis. Então, nós ficamos de que modo? Nós ficamos simplesmente como cidadãos a mercê desses excessos que são absolutamente preocupantes. E como eu disse, o pior de tudo, a origem do problema, do exemplo, está no próprio Supremo Tribunal Federal. Quando uma ministra é presidente da corte, simplesmente, sem nenhuma razão justificadora, suspende um ato de nomeação de um ministro de Estado com argumentos sem substância, sabidamente, pela comunidade jurídica. Então, tudo isso faz Carlos André dos Anjos, nem prefeito de Olho d'Água, bem-vindo, de Eleni Farias. Então, esse momento que nós vivemos, na verdade, é o que nos estrangula como instituição. E eu queria dividir com vocês um pouco mais essa preocupação. Veja, por exemplo, no julgamento do Tribunal Regional Federal da Quarta Região do ex-presidente Lula, nós tivemos três votos símiles e algo que me pareceu impressionante, com dosimetria da pena idêntica, o que me parece que, na verdade, significava uma certa pré-definição de coxia, o que não é bom. Maurício, você disse que é pessimista quanto a esse cenário e acredito que estamos num caminho sem volta nesse movimento. Veja só, Maurício, eu queria fazer uma ponderação. Uma coisa que a gente aprende na história é que ela é pendular. Você tem momentos em que esses excessos se dão e você vai ter momentos em que isso vai recrudescer, vai ter uma reação da sociedade e o pêndulo volta para o inverso. Encontrar esse equilíbrio é sempre um processo difícil, mas nada na história nos ensina, nada fica estático. Isso vai mudar, porque vai chegar uma hora em que a sociedade vai se cansar do justiçamento togado, dessas essas teses de dez medidas contra a corrupção que começam logo dilapidando o habeas corpus, que é um dos grandes remédios construídos na história ocidental, chamado remédio heróico, que se quer destruir, cortar, porque se quer limitar as garantias individuais. É muito triste isso. Corinto, você disse que eu sou um legalista e merece respeito. e sou um legalista num tempo em que falar em positivismo e legalismo virou como se fosse algo demodê. E aí, Maurício, respondendo a sua pergunta é a hora de voltarmos a um certo legalismo, legalismo inteligente, não como escravo de um texto da lei e um juiz mecânico labuste, laluá, a boca da lei, não, mas um legalismo que respeita a literalidade do texto e que sobre ela pode construir sentidos, mas sentidos bem delimitados. que não extravasem ao senso comum, que não extravasem uma construção intersubjetiva de respeito a uma norma que não é construída por mim sozinho, mas que há de ser compreendida pelo todo social, pelos dialogantes, pela comunidade aberta dos intérpretes, como diria Peter Rappel. Ronaldo Pinheiro, tudo bem? Cristina Tosa, bem-vinda. Éric Bispo. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento, portanto, em que essa insegurança jurídica, ela decorre, sim, de uma visão um tanto fascista de Estado. Fascista em que sentido? Em que a lei pode ser postergada em favor de um moralismo estreito. isso lembra um pouco Robespierre com seu regime do terror. Robespierre foi, antes de tudo, moralista. Ele acreditava naquilo. Ele acreditava que a guilhotina era a melhor solução para resolver os problemas da França e que os processos e o formalismo eram impedimentos. O regime do terror nada mais foi do que uma visão de justiça feita à revelia dos procedimentos. o fim vale por si mesmo. Vamos limpar a política dos corruptos. E, nesse meio, a guilhotina rodou foi para todo mundo. E, quando se pôde observar, a própria cabeça de Robespierre rolou. Isso é que a história nos mostra. Quando nós abrimos mão dos direitos e garantias fundamentais, quando nós derrotamos as liberdades públicas, nós caímos numa ditadura. E é interessante, se a gente conhecer um pouquinho de história, que essa turma jovem parece que não viveu. E olha que, em 1928, eu tinha apenas 18 anos de idade. E essa turma nova não viveu, que a Constituição de 1988, na verdade, era uma resposta ao que veio da ditadura. por isso, antigamente, a Constituição de 1967, 1969, com a emenda número 1, os direitos e garantias fundamentais ficavam lá no fim da Constituição. O Constituinte, a gente, hoje, trouxe as garantias e direitos fundamentais para o início, o artigo 5º da Constituição Federal, e transformou esse artigo 5º em cláusula pétria. Vem o Supremo Tribunal Federal e, simplesmente, cláusula pétria no sentido de ser a pedra angular da Constituição e, suscetível de mudança por emenda. Vem o Supremo Tribunal Federal e brinca de interpretar o artigo 5º, de reduzir a sua extensão, de modificá-la ao seu talante. Ah, pode ir a presunção de inocência vai até o segundo grau. Não, a presunção de inocência poderá ser até o STJ quando a Constituição é expressa no sentido do trânsito em julgado. Gostemos ou não, é o que lá está. Então, no final das contas, o que é que nós vivemos? é o tempo do direito achado na lata do lixo, perdão, do direito achado na rua. É interessante, quando eu fiz a faculdade de direito lá pelos idos de 1990, uma das disciplinas que eu tinha, uma professora, a Erin Alva, excelente professora, ela, de esquerda, ela procurava nos ensinar a atuar contra o que ela chamava de positivismo legalista. E aí, ela nos apresentou muito o direito achado na rua, que era um movimento que florescia no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o direito, o Michel Miele, que era um francês, em introdução ao direito, justamente um ataque ao positivismo, as garantias, achando que o juiz deveria ter esse papel transformador e não ficar preso à letra da lei, uma vez que a lei seria produto das classes dominantes moral da história. Essa visão tacanha ideológica da esquerda esqueceu que o juiz, ele pode ser, tanto de, quando ele aplica a sua ideologia, sobrepassando o ordenamento jurídico, ele, juiz, a colocar a sua ideologia, pode ser com a ideologia conservadora, pode ser com a ideologia de esquerda. Querido Pitágoras, que prazer, querido amigo, meu colega, desde a quarta série do Colégio Marista em Maceió, bom te ver aqui. Então, essa dimensão de que, na verdade, o direito achado na rua pode ter, deve desprezar o direito estatal, e vale o direito da favela, que é hoje o das armas, dos tiros, no Rio de Janeiro, o direito que pode ser criado ao talante e anti-estatal, era isso que se ensinava, e aí nós temos, inclusive, a Associação de Juízes para a Democracia, que tem a ideologia de esquerda claramente exercida na atividade judicante, e aí querem, utilizando do seu poder, modificar o Estado, com isso atrapalhando a política, com isso atrapalhando o exercício dos poderes públicos. É justamente esse momento de convulsão política e de um certo, uma certa, digamos assim, dormência social, depois do impeachment, depois de tudo que se fez, que nós estamos vivendo. e, sinceramente, como uma pessoa da área jurídica, como alguém que procura pensar o direito, como alguém que procura sistematizar o direito, é isso, a independência e a harmonia entre os poderes. E aí, o presidente diz, soaria estranho como presidente sentencial ao membro dos judiciários. o Michel Temer, presidente, quando fala, fala como professor do direito constitucional, que é autor de livros, e que realmente é impressionante quando a gente percebe que a instituição da presidência da república está sendo reduzida simplesmente ao ridículo da vontade de um juiz monocrático de primeira instância que dita quem pode e quem não pode ser ministro do Estado. Isso é simplesmente algo inimaginável. Então, eu queria, na verdade, concluir esse live esse bate-papo com vocês, insistindo no ponto. Quando o direito ele é espizinhado, quando a norma, a legislação e a constituição elas são domesticadas pelo voluntarismo do intérprete, cessa a democracia, cessam as instituições democráticas. Pior, ficam frágeis as liberdades públicas. é você que está me ouvindo. Qualquer um de vocês que bate palma para certos excessos de decisões judiciais que são populistas e visam apenas, na verdade, ganhar aplausos. Somos todos nós, cada um de vocês, na sua atividade empresarial, na sua atividade social, nas suas relações de vizinhança, na sua vida que fica fragilizada e, enfim, e submetida a qualquer excesso. E aí, a quem recorrer? Há juízes em Roma? Há juízes em Berlim? É esse o momento que estamos vivendo. Então, Guilherme Gosling, Halon Medeiro, Tereza, Fernando Prates, Francisco Soruagê, tudo bem, Francisco? Prazer grande. Então, é diante dessa perda de referência, dessa perda de senso jurídico, segurança jurídica, que nós nos perdemos. eu percebo muito isso na vida prática. Eu gostaria de partilhar isso com toda sinceridade e dizer que o direito, ele tem uma moral, mas a moral do direito não é uma moral individual. É uma moral coletivamente construída e limitada como inspiradora do ordenamento jurídico. do direito positivo, que é a única fonte de segurança e de precibilidade possível. É a lição de César Ibecaria, é a lição daqueles que, vendo os excessos do passado, buscaram construir uma estrutura de proteção individual. Hoje, cada vez mais dilapidada por uma visão meio que bolchevique do direito e, pior, por jovens, jovens juízes, jovens procuradores do Ministério Público que acham que podem mudar o mundo sobrepassando e dilapidando o ordenamento jurídico. Todos perderemos isso. Todos. E o que nos salva, insisto, é a Constituição, é o direito, é a previsibilidade e, sobretudo, o respeito às liberdades públicas. Sem isso, sem isso, é a democracia que se fragiliza. Então, eu queria dar a todos, Suzane Barreto, Eric Pires, Padrinho Nayast, que estão chegando agora, Antônio Fernando da Silva, esse grande abraço a vocês, voltar a fazer um live, manifestar as mesmas preocupações que eu tenho manifestado já há algum tempo e dizer que é hora de refletir. É hora de falar um pouquinho aqui no Facebook, nas nossas conversas, nas rodas de amigos, nas nossas opiniões públicas, chamando a atenção para que, sem garantias individuais, seja do Lula, seja do Bolsonaro, seja de quem quer que seja, sem as garantias individuais, as nossas serão perdidas, a sua, a minha, o do nosso entorno. E aí, quem sobrará para nos defender? Era isso que eu queria dividir com você, dar o meu boa noite e dizer que, de vez em quando, eu volto aqui para esses bate-papos. Tá bom? Boa noite a todos, hasta la vista, vamos em frente. Tchau. Tchau.